Nós temos afirmado várias vezes que há uma diferença brutal entre aquilo que é a realidade da vida, a realidade dura da vida e depois a propaganda com a qual somos confrontados todos os dias. E se dúvidas houvessem nesta discrepância, nesta brutalidade, nesta diferença, a fila que aqui assistimos hoje de manhã, antes do portão abrir, as palavras que ouvimos dos utentes, demonstram exatamente essa brutal, essa profunda contradição entre a propaganda e uma suposta realidade que nos é vendida e depois a vida dura todos os dias, como aqui se expressou. E a realidade é a que é, já foi aqui dita pela Sara, que é esta realidade de 14 mil utentes em médico de família, uma realidade para a qual não há condições também de trabalho, nem de valorização, nem de respeito dos seus profissionais, quer sejam médicos, quer sejam auxiliares, quer sejam técnicos, quer sejam enfermeiros, e para os utentes e para os profissionais que aqui trabalham, sobra sempre as promessas. E não vale a pena virem com conversa que não há dinheiro. Não há dinheiro, o problema não é não haver dinheiro. Há dinheiro, ele está a ser desviado dos bolsos de cada um de nós para o setor da doença. Este é que é o problema com o que nós estamos confrontados. Porque se não houvesse dinheiro, não havia nenhuma possibilidade de ser retirado dos nossos bolsos, do orçamento de Estado, 6 mil milhões de euros, só neste orçamento de Estado, para serem transferidos diretamente para o setor privado da doença. Este é que é o problema. Portanto, não é um problema de falta de dinheiro, não é um problema de falta de infraestruturas, como está aqui dito, é um problema de opções. Opções erradas, opções erradas e que condicionam o nosso próprio acesso à saúde. O Governo só não resolve se não quiser. E, portanto, se não houvesse condições, seria mais difícil. Mas há condições para isso. E depois, porque essas pessoas aqui já demonstraram, aqui em vários pontos do país, já demonstraram que não vão perder essa força de exigir. E, portanto, acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que ter resposta. O Ministro da Saúde é um projeto, que não é por isto a funcionar, é desmantelar estes serviços. Falta, por exemplo, duas coisas fundamentais. Primeiro, respeito pelos profissionais. É uma coisa que não tem evito. E, segundo, falta criar condições também financeiras que permitam a sua fixação. Por exemplo, nós propomos a 50% de uma juração para aqueles médicos que decidam ficar no Serviço Nacional de Saúde. Uma juração salarial. É uma medida concreta. Não é agora a propaganda que o Governo vem fazer nestas negociações, que diz que vai dar 33% de aumento, mas depois vamos ver no concreto, isso não tem nada a ver com a realidade. Não sei como é que é possível, com tanta facilidade, o Governo gerir isso, que é esta intermitência nas urgências da obstetricia, que é uma coisa, eu nem percebo muito bem como é que alguém que é responsável pelo Ministério da Saúde consegue dormir descansado com essa realidade. Há uma crise geral na política do Governo. Esse é que é o problema, porque nós temos condições, temos meios, temos dinheiro, temos tudo. A opção é que está errada. Portanto, o problema não é o problema dos profissionais, que fazem falta, não é o problema das condições do país, que existem, é o problema de falta, de uma obsoleta errada política, que é preciso resolver rapidamente, não há alternativa.